Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amunvest. OUJP11, vale a pena? Venha saber. Pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 79,14. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 13,83%. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,80%, ou seja, é um fundo que se encontra com 20% de desconto. Ele tem uma liquidez mediana, negociando uma média de quase R$ 600 mil por dia. Ele vem de uma variação negativa de menos 10% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo de base 100, e durante os idos de 2019, esse fundo, como a maioria de fundos imobiliários, também estava sendo negociado ali, acima dos R$ 100. Então, lá nos idos de 2019, ele estava ali na faixa de R$ 105. Durante o final do ano de 2019, começou a ter muita euforia no mercado, e esse fundo, inclusive, chegou a ser negociado ali na faixa de R$ 120. Veio a situação pandêmica, as cotas foram jogadas abaixo de R$ 80. Então, note que atualmente ele está no patamar lá da época da pandemia. Passada a situação pandêmica, lá em 2020, março de 2020, as cotas meio que voltam à normalidade, voltando novamente a R$ 100, R$ 110, R$ 115. Mas, lá no final de 2021, lá pelo meio do ano de 2021, as suas cotas voltam a R$ 100. E aí, como a maioria dos fundos imobiliários, essa aqui também começou a sofrer. Suas cotas caem a R$ 90, R$ 83, R$ 85, durante o ano de iniciozinho de 2021. E aí, durante o ano de 2022, o fundo esboça uma recuperação. Então, suas cotas saem ali desse patamar de R$ 80 e poucos reais, R$ 90, e voltam quase ao valor patrimonial ali próximo de R$ 100. Isso, já no início de 2023. Entre janeiro e fevereiro, as cotas recuam novamente, voltando a patamares de R$ 90. Até o ano passado, mais ou menos até o final do ano passado, início de 2024, o fundo voltou a R$ 100, com algumas pequenas oscilações. Mas, recentemente, começou a ter anúncios de inadimplência, de possíveis problemas e tal. E aí, as cotas do fundo despencaram, chegando agora a esse patamar, que já está lateralizado, né? A mais ou menos R$ 80. Continuando no site, a gente vê agora informações aqui a respeito do fundo. Tais quais o seu nome, o seu CNPJ. A gente vê que é um fundo para investidores geral, títulos e valores imobiliários. Ele é um fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial. E não há que se falar de vacância para um fundo de papel. É um fundo que tem ali quase 30 mil cotistas. Ele tem 3 milhões e 200 mil cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 98. E ele tem 321 milhões de patrimônio. E o último dividendo anunciado foi de R$ 0,85. Continuando aqui no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. Então, durante os idos de 2019, o dividend yield do fundo era relativamente baixo, né? Na casa ali de 0,6. Até porque tinha um certo ágio no fundo. E aí, com o advento da inflação disparando aqui no Brasil, O dividendo do fundo, o dividend yield, subiu para algo na casa de R$ 1,20. Até beliscou R$ 1,50. E ficou nessa faixa de R$ 1,20 ali, até o iniciozinho de 2023. Atualmente, agora, o dividend yield do fundo está mais entre 0,9% e mais ou menos 1% atualmente. Nominalmente dizendo, a gente vê também que o dividendo saiu da casa de R$ 0,60 para algo na casa de R$ 1,20 mais ou menos. E atualmente, o dividendo está nessa casa ali próximo a R$ 0,90. Inclusive, teve esse recuo agora atualmente. Então, os últimos dividendos do fundo, no dia 30 de agosto, o fundo pagou no dia 13 de setembro a quantia de R$ 0,85. Como esse vídeo é gravado com antecedência, seguramente, quando o vídeo for ao ar, já vai ter sido ali, no último dia de setembro, anunciado para outubro os próximos dividendos. Acredito eu que o fundo ainda consiga manter nessa faixa de R$ 0,80, R$ 0,80 e poucos. Mas pode ser que, para mais um ou dois meses, o dividendo caia por causa da inflação, que ela chegou a ser até deflação aí no período. Se a diferença não for muito grande, pelo que a gente vê do relatório, o fundo tem condição de manter esse patamar, porque eles estão fazendo reserva. Eles têm uma reserva até interessante aí. Continuando aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. O fundo que, durante um período aí, estava com a rentabilidade elevada, superando até outros indicadores, em razão das suas cotas terem despencado, a rentabilidade ficou prejudicada. Então, nos últimos cinco anos, o fundo vem com 32% de rentabilidade. Está abaixo do CDI, que é quase 50%. O IPCA do período, 33%. O IFIX, 23%. E aí, o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, 59%. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o PIX, amuinvest.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro aqui do nosso canal, a partir de 10 centavos, esse é um valor por dia, mais ou menos 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, errisório, acessível. E para o canal, faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, vocês têm acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo está sendo gravado com duas semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo e a gente dá preferência para os membros e para os inscritos do canal. Você participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. A nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades, versátil aí. Essa nossa planilha de controle financeiro, ela tem muitas funcionalidades, é muito versátil. Adquirir na planilha, ela vai te ajudar a organizar os seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda, e, inclusive, no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira, porque é um ótimo produto e, além de nos ajudar, é uma forma de apoio financeiro ao canal. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiágros, são e-books de ótima qualidade, um conteúdo muito agregador. Adquira os nossos e-books, porque é uma forma de apoio financeiro. Muito, muito obrigado. Se você estiver precisando de ajuda para uma consultoria, mentoria, para uma estruturação de carteiras, considere aí, fazer um envio aí para o nosso e-mail ou para o nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que, por enquanto, nós não fazemos indicação de ativos, mas mostramos o racional por trás das nossas escolhas e com a maneira como a gente investe. Nós estamos estudando para tirar a nossa certificação e, após a certificação, nós vamos poder, inclusive, fazer indicação de ativo. Aqui, agora, nós estamos dentro do relatório gerencial e o que a gente consegue observar? O fundo cobra de taxas 1,05 e ele tem performance de 20% se ele bater o benchmark. O que é o benchmark? A média do IMAB é mais 0,5%. Continuando aqui, esse é um fundo que, desde 2016, já tem bastante histórico, e a gente vê o seguinte, o fundo fez reserva no último mês, atualmente a reserva do fundo já está em 30 e poucos centavos. Então, note, o fundo atualmente tem 87% alocado em ativos, dos quais 86% é CRI e 5% em FIIs, e ele tem 13% ali em caixa. Eu acho um valor alto em caixa. Para mim, o máximo que o fundo deveria estar em caixa deveria ser 5%. Então, para mim, esse percentual está acima do que, entre aspas, do que seria normal. Do que ele tem em CRIs, 61% está em PCI e 34% em CDI. Então, eu acho interessante eles terem uma certa exposição ao CDI. No mês, o fundo teve um resultado de 90 e entregou, entre aspas, apenas 85. E aí, com isso, ele aumentou a reserva para 37 centavos. Então, é baseado nisso aqui, que se o fundo tiver um resultado muito abaixo, pode ser que ele consiga linearizar e continuar entregando próximo desse valor. Continuando aqui no relatório, eles falam sobre a compra, eles adquiriram em 6 milhões, esse CRI Trisul. Atualização. Então, alguns ativos que, teoricamente, poderiam dar algum problema, né? Coterminas, eles mudaram a forma de calcular valores. É algo assim, nada demais. É Carvalho Rosk, que é um ativo que, um tempo atrás, deu problema, tá? Então, neste mês, foi realizado um pagamento de parte dos juros que estavam atrasados. Os recursos recebidos, o que corresponde a 7 centavos, é um valor bem interessante que o fundo recebeu aí. Continuamos monitorando e acompanhando de perto as operações no tocante de atividade e desinvestimento dos ativos. Novos eventos serão informados aos investidores. Se quiser mais detalhes sobre o CRI, sobre esse CRI, clique aqui, né? E o Archiplan, que é um que, entre atos agora, está com possíveis problemas. Desde a última atualização, o status sobre a recuperação judicial continua e mesmo. Além disso, é importante assaltar que os juros foram pagos integralmente. Apesar de ter pedido a recuperação judicial, eles estão pagando os juros aí, ó. E o fundo vem recebendo amortização extraordinária todos os meses nessa operação. Continuaremos acompanhando o caso de perto e, havendo qualquer novidade, vamos informar ao mercado. Se quiser saber mais sobre esse CRI, clique aqui. Continuando no relatório, a gente vê aqui sobre a DRE, Demonstrativo de Resultado de Exercício. Então, em agosto, o fundo teve como receitas totais quase 3 milhões e 300. Disso, 2 milhões e 900 vieram aí dos ativos-alvo, ó, CRIs, e renda fixa ali gerou 385 mil. Infelizmente, os FIIs que o fundo possui não geraram renda. As despesas do fundo, que vão para o bolso da gestão, 262 mil. Despesas gerais, 109 mil. E imposto de renda, 86 mil. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver no acumulado do ano, nos últimos 12 meses, o que que essas despesas aqui, ó, de 3 milhões e 300, estão representando o frente total que o fundo receitou de 40 milhões. Então, vamos ver na prática aqui, ó, 3 milhões, 322 mil. Isso aqui, vezes 100, dividido por 40 milhões, 192, que é o total que o fundo receitou. Então, as despesas do fundo, estou ali na casa de 8,26%, abaixo de 10, eu considero ser um valor bem aceitável. Então, no quesito de taxa, algo totalmente normal. Novamente, o fundo conseguiu aumentar a sua reserva para 37 centavos, é um ponto interessante. E aqui, o fundo traz o desempenho do fundo nos últimos meses, comparativamente também com outros benchmarks aí. E o que que a gente observa? O fundo vinha, esse verde aqui, retorno acumulado aí, a média do IMAB, esse verde aqui. O retorno do fundo, se estivesse na sua cota patrimonial, está bem em linha com o benchmark do fundo. O retorno acumulado do fundo aqui, da cota, vinha também com um bom cenário, mas com a queda atualmente, despencou, né? E aí, no longo prazo, toda a gordura que o fundo vinha fazendo, hoje, praticamente, está próximo do CDI do período aí. Nos últimos tempos, o CDI está interessante, mas, desde 2018 para cá, o fundo vinha dando uma surra no CDI, mas, com essa queda da cotação, no longo prazo, ainda assim, ele agora está um pouco acima do CDI. Mais abaixo, ele mostra sobre os dividendos, mês a mês, o que gerou de resultado, o que distribuiu. Então, em janeiro, ele teve um resultado bem interessante, que começou a fazer uma gordurinha, e consumiu isso em alguns meses, né? Em julho, o fundo teve um resultado bem acima, mas não entregou muito. Mês passado, agora, ele teve um resultado acima, e entregou um pouco abaixo, né? Então, ele está fazendo reserva nesses últimos meses. A gente vê que a reserva quase foi zerada, em dezembro do ano passado, e aí o fundo começou a fazer uma gordurinha, ela quase foi zerada lá em junho, e agora o fundo voltou a fazer reservas. Ou seja, se em algum momento o resultado do fundo despencar, eles têm reserva para manter o resultado das entregas. A gente vê a distribuição e o dividend yield no acumulado dos últimos 12 meses, o mercado secundário, quanto o fundo vem negociando, e o fundo vinha com uma crescente no número de cotistas, de R$29.000 para R$30.000, e agora, nos últimos meses, vem caindo o número de cotistas aí. Não é algo tão expressivo, mas vem perdendo cotistas mês a mês. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, nós ainda vamos ver os ativos, o portfólio e etc. Antes da gente ir para essa parte, eu trago aqui para vocês forma de apoio gratuito ao canal. Então, se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Faça simplesmente aqui no vídeo, você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí para nós o que você acha a respeito desse fundo. Você tem? Você teria? Você já teve? Você acha que a gestora vem fazendo um bom trabalho no fundo? Eu particularmente acho esse aqui um bom fundo. Inclusive, eu até teria. Contudo, por questões de gosto pessoal, acabei escolhendo outros. A gente vai ver lá dentro do relatório gerencial que é um fundo pulverizado, ele é bem diversificadozinho, ele não tem concentração de devedores. Então, eu acho que a gestão faz sim um bom trabalho no fundo. Vem tendo uma boa rentabilidade com o decurso do tempo aí. Eu acho, inclusive, que recentemente a gestão melhorou até um pouco a performance do fundo. Mas, por questões de gosto pessoal, como eu disse, eu não tenho ativo. Agora, o fato de eu estar falando positivamente a respeito dele não significa que ele seja bom ou ruim e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Gostaria de reforçar que a gente está tentando chegar a 20 mil inscritos. Estamos quase nos 18 mil. Então, nos ajude aí, se inscreva no canal. Vamos tentar primeiro bater os 18 mil, que está bem perto. Depois, os 19, 20. Então, conto com a ajuda de vocês. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Então, vá nessas plataformas. Siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de perguntas frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui, eu gostaria de reforçar, de reiterar um recadinho do início do vídeo. Se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, se quiser ajuda nesse sentido, manda uma mensagem para o nosso canal ou para o nosso Instagram ou para o nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos. apesar de que nós estamos estudando aí para tirar a nossa certificação e após a certificação nós vamos sim poder fazer indicação de ativos. Voltando ao relatório gerencial, agora nós vamos ver a respeito da como que o fundo está se comportando. Ele tem ali, como já dito anteriormente, 86% em CRIs, 13% em Caixa. Para mim, o máximo que ele deveria ter em Caixa ali seria 5%, né? Então, 13% eu acho um percentual alto. E ali, 0,5% em FIIs. Os ativos que o fundo possui, 65% são do setor corporativo, built-to-suit, 25%, 7% do shopping, 3% pulverizado. Então, teoricamente, ele não tem segmentos muito, muito arriscados. Incorporação, logística, varejo, shopping, energia, loteamento, que seria a parte mais arriscada ali, 6%. Então, é um fundo que não tem segmentos como multipropriedade, aquela situação um pouco mais problemática, né? Ele tem ali, 61% indexado a média de IPCA mais 8, 34% a CDI mais 4 e 5% a IGPM mais 6. Continuando aqui, essa parte aqui, que me chama atenção entre aspas negativamente, daqui a pouco eu explico um pouco melhor. Então, note, a maior parte da concentração dos seus ativos estão em São Paulo e ele tem diversificação geográfica, isso aqui é um ponto bem positivo. Agora, despreze isso aqui, ó. Concentração do PL, Carvalho-Roski, 5,2. Tá vendo? Teoricamente, a maior concentração do fundo seria no Carvalho-Roski, né? Mas, vamos olhar aqui abaixo, ó. Aqui ele fala sobre o LTV, Loid to Value, o quanto que ele tem de garantia frente àquilo que ele emprestou, né? É um bom LTV, aqui ele mostra o prazo médio de vencimento dos seus ativos, o rating, tudo isso são situações que eu costumo pular. Agora, vamos lá, ó. Cris e Celeste, isso aqui são Cris do segmento Build to Suite. Ó, o Celeste é 5,6% do PL. Tá vendo? Já não bate lá em cima, tá? Todos esses aqui são Build to Suite, mas ainda assim, 5,6% não é o percentual alto do portfólio e é um fundo que tá ali bem pulverizadozinho nos seus devedores. Eu vejo isso de forma muito positiva. Agora, de risco corporativo, aí sim, o Carvalho-Roski aqui, ó, com 5,2. Esse Minas Brisa, 4,3. Loft, 5,3. Mas a gente vê que não bate com a informação do próprio relatório. Então, de certa maneira, eu vejo isso aqui assim, poxa, o relatório deles não bate com as próprias informações que eles trouxeram, né? Mas isso aí é algo que vocês podem entrar em contato com a gestão lá e dar uma reclamadinha se for o caso. Os pulverizados e as suas exposições, os shoppings e as suas exposições, as dívidas, né? O único fundo imobiliário que eles têm é o AULG, que é um fundo da própria casa, que inclusive tá passando por problemas severos, né? E é um ativo que não vem gerando renda pro fundo. E o fundo vem ali com 13%, 14% em caixa, como já dito anteriormente. Aqui a gente começa a ver os devedores do fundo e vamos tentar ver aqui algum devedor problemático, ó. Então, vamos continuar vendo aqui no relatório, Carvalho Roski. Carvalho Roski, que é um... que atualmente já não tá com tanto problema assim, ó. Tem vários, tá? Se você continuar olhando o relatório, tem outro Carvalho Roski aqui no relatório. Esse aqui, ó, é indexado a CDI, eles emitiram 140 milhões, apesar que não é tudo pro fundo, tá? E em relação a essa dívida, o que foi dado como garantia? Foi dado alienação fiduciária de terreno, ou seja, o terreno foi dado como garantia. O próprio estoque, o que eles já construíram, foi dado como garantia. Seção fiduciária de recebíveis, de aluguel ou da carteira própria, aval do acionista controlador, fundos de liquidez, ou seja, eu acho uma garantia bem sólida aí do que foi dado, tá? Não vejo como sendo algo ruim. A gente olha outro devedor aqui, ó. Continuando, vamos tentar ver aqui algum devedor que está, entre aspas, com problemas, né? Então, Arquiplan. Arquiplan aqui, ó, o que ele deu de garantia? Deu o próprio imóvel como garantia, alienação fiduciária de imóvel, exceção fiduciária de recebíveis, seguro de obra e seguro garantia, tem também questão de avalista, ou seja, eu vejo como garantias bem sólidas também. Então, apesar de alguns ativos estarem passando por problema, algumas garantias que o fundo possui são garantias sólidas, eu vejo isso de forma bem positiva. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações e eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aí aos 20 mil inscritos. Já estamos aí quase chegando, já estamos quase chegando nos 18 mil, conto com a sua ajuda. Desde já, muito obrigado, eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui! 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 AIN'T THAT GREAT AIN'T THAT GREAT AIN'T THAT GREAT AIN'T THAT GREAT Fui! Fui!